Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma receita maravilhosa de um pudim de leitinho sensacional e que não vai leite condensado. Espero muito que vocês gostem da receitinha, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom comentar bastante e ativar o sininho de notificações, que é pra vocês não perder nenhuma receitinha. Então se vocês querem aprender, não sai daí e vem comigo! E então pra começar essa receita, eu vou começar preparando a nossa calda caramelizada. Então em uma panela eu coloque uma xícara de açúcar, aqui eu tô utilizando o refinado, mas também pode ser o cristal, tá? Eu vou esperar esse açúcar começar a derreter nas beiradinhas, tá? Nas bordas aqui da nossa panela. Quando começar a derreter aqui as bordas, aí eu vou começar a mexer ele, tá? Então eu vou esperar um pouquinho e daqui a pouco eu volto. E então como vocês podem ver, ó, começou a derreter aqui as bordas, tá? Do nosso açúcar, agora sim vamos começar a mexer esse açúcar até ele derreter totalmente, sempre mexendo, tá bom? Pra não ter risco de queimar e sempre de ouro. Então como vocês podem ver, já derreteu totalmente aqui o nosso açúcar. Agora vamos colocar a água com bastante cuidado, tá? Pra não se queimar. Você vai precisar de meia xícara de água. Vamos voltar a mexer esse açúcar até ele voltar a derreter novamente essa parte aqui, tá vendo? Porque quando a gente colocar água fria, acontece isso aqui. Mas é só continuar mexendo que ele vai derreter novamente, tá bom? Depois que derreteu, você pode desligar o seu fogo. Já derreteu totalmente aqui a nossa calda, como vocês podem ver. Eu não lembro se eu falei, mas as xícaras que eu utilizo aqui no canal são de 240 ml. Agora eu vou desligar o fogo, transferir essa calda já pra forma. Então já peguei aqui a forma que eu vou utilizar, passar o nosso pudim. Transferir já a nossa calda. E agora preparar a massa do nosso pudim. E então pra massa do nosso pudim, você vai precisar de 4 xícaras de leite integral. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. 6 ovos. 1 xícara de açúcar refinado. E 2 xícaras e meia de leite em pó. Marca de sua preferência, tá bom? Mas aqui como vocês sabem, eu tô utilizando o leite ninho, porque é o pudim de leite ninho. Mas pode ser a marca de sua preferência, que não tem nenhum problema. Eu vou bater aqui esses ingredientes por volta de 2 minutos, até tudo ficar bem homogêneo. Bate aqui por 2 minutinhos, vou retirar do meu liquidificador. Então já peguei aqui a minha forma caramelizada. Coloquei ela dentro de uma outra forma com água, porque vai ser preciso levar esse pudim em banho-maria, ok? Lembrando que essa forma minha aqui, ela tem 24 cm de comprimento, por 10 de altura. Então agora vamos levar lá no forno a 180 graus em banho-maria, como eu falei pra vocês. Por volta de 1 hora a 1 hora e meia, mas sempre de 8, porque sempre vareia de forno em forno. Então depois que assar, eu volto aqui pra dar continuidade. E pra você não sair em dúvida, é só você espetar um palitinho, ou até mesmo um garfo ou uma faca. Se sair limpa é que seu pudim tá totalmente assado. Então depois eu volto com o nosso resultado final. E o nosso pudim já ficou pronto. Ficou por 1 hora e 30 minutos no meu forno. Mas como eu sempre falo pra vocês, vareia de forno em forno, tá bom? Deixei esfriar também totalmente. Levei na geladeira pra ficar bem gelado. Se for necessário, você esquenta a bundinha da forma, tá bom? Um pouquinho pra poder desgrudar a calda. Agora eu vou desenformar e mostrar pra vocês o resultado final desse pudim maravilhoso. E olha só, gente, que pudim maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Agora é só tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. Vamos tirar um pedaço. Gente, é um pudim maravilhoso. Não tem como dar errado. E o bom de tudo é que não vai leite condensado, né? Ficou leite condensado, mandou um pouco de carinho ultimamente. Deixa eu tirar aqui, olha. Olha isso daqui que perfeição. É magnífico, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa a notinha de 0 a 10 aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um beijão, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!